Olá, estamos aqui no YouPix 2013 e vamos falar com nada menos que o Paco, o grande idealizador da maior feira de tecnologia e cultura digital do mundo, que chama Campus Party. Paco, conta pra gente, afinal, primeiro, como surgiu essa ideia da Campus Party e como isso tem rodado o mundo e feito a diferença na vida das pessoas? Bom, a Campus Party surgiu há muitos anos atrás, 17 anos já, em um grupo de amigos que uma noite ouvimos na televisão na Espanha um documentário sobre as origens da internet e se falava de eventos tipo Campus Party, muito mais pequenos, que aconteciam no norte da Europa. Pessoas com uma paixão tecnológica juntavam-se com seus computadores a criarem coisas juntas. Então isso nos serviu de inspiração, criamos o conceito para ser muito mais focado na pedagogia, na formação, por isso o evento chama-se Campus, pela parte universitária. E arrancou a primeira Campus Party no ano 97, imagina quantos anos passaram já, não? E depois de 10 anos viemos para o Brasil, no ano 2008 foi a primeira Campus. Como mudam as vidas das pessoas? Mira, a vida das pessoas no mundo atual é muito rápida, não? As pessoas não têm tempo, vão a correria de um lado para o outro. E esse é o principal problema que tem a humanidade, as pessoas não têm tempo de estar com os outros. Na Campus tem uma semana de tempo para que pessoas com um altíssimo nível tecnológico e criativo compartilhem conhecimento, falem uns uns com os outros, criem projetos e se gera uma atmosfera dentro da Campus Party por a convivência, se fala deles, inacreditável. E isso é o que muda as pessoas. Poderam estar com outros como eles, compartilhando ideias, paixão e criando coisas novas. E, Paco, olha, aqui há alguns anos, passou dois anos, se eu não me engano, teve a EducaPare, que foi linda e que fez uma diferença na vida de muitos professores, que eu tive a chance e a oportunidade de participar e cobrir o evento. Então, o que eu queria perguntar é, há uma possibilidade disso voltar ainda? Agora vai ter a Campus Recife, recente. Tem uma possibilidade disso voltar? Há algum pensamento em relação a isso? Uma vez que já tem muita coisa de educação, mas existe de novo essa ideia? Eu adorei a ideia de EducaPare e surgiu de uma conversa com o presidente da Fundação Telefônica Mundial, Javier Nadal, há muitos anos atrás e conseguimos viabilizar há dois anos. E foi uma experiência muito óptima criar uma grande conteúdo pensada para os professores, para ajudar a eles. Porque a Campus tem muito conteúdo, mas isso era focado. Eu acho que seria uma ideia muito boa voltar a fazer e vamos tentar. Aí, gente, uma esperança. O Paco falou, aí! Obrigada, Paco. A você. Obrigado. Tchau. Tchau.